Tiago Malta mandou o cincão, boa noite, seu lindo, existe previsão para... Mandou um superchat aqui, existe previsão para os valores das mortes no Brasil caírem ou é melhor ir se acostumando? É melhor ir se acostumando. Brasileiro não vai fazer o valor cair, vai continuar pagando. Se aumentarem o preço, brasileiro, tome meu dinheiro, por favor, vai... Não vai baixar, cara, tá? Infelizmente não. Por toda a questão política, econômica, tá? Ano que vem vai ser um ano de caos, o dólar vai pipocar, vai passar dos seis reais, e vai dar zerda. Agora eu vou colocar o áudio do Carlos Filho. Boa noite, tio Chico. Seu lascado, um beijo no seu coração. Beijo, Carlos. É o cara que eu mais odeio, que eu mais amo no Brasil. Que bom, obrigado. É bom assim. Tio Chico, fala aí, você que é um cara entendedor, que entende muito mais do que eu. O pessoal critica muito aí o preço das motos, dizendo que as motos estão ficando um absurdo, que as Mad Max, Frank Stein, estão ficando irracionais. Mas, capa noite, tio Chico. Na sua opinião, do seu coração, as motos estão caras? Tão. O arroz tá caro, o feijão tá caro, tá tudo caro. Mas, não é porque a moeda, o real, que não tá valendo mais nada, por isso que tá tudo ficando mais caro do que o breuco do tio Chico? Um beijo, seu lascado. Tchau. Um beijo. Eu ia responder um negócio aqui, mas não vou, não. Vou deixar pra lá. Carlos, um beijo, lindão. Obrigado pelo carinho. Cara, sim e não. Sim, tá tudo mais caro. Sim, a nossa moeda desvalorizou. Sim, tudo é dolarizado. Mas, sim, também. Os veículos estão mais caros no Brasil, muito mais do que a inflação no mundo todo. Muito mais. A inflação é muito mais impactante aqui, porque nós temos impostos abusivos, nós temos uma economia altamente dolarizada, nós não temos indústria, nós não temos lastro. E, também, nós temos o pior, que é o brasileiro, cara. Eu sei que tem gente ufanista que diz, você fala mal do brasileiro. Falo mal, porque eu sou brasileiro. Eu posso falar, entendeu? O brasileiro, ele não se controla. Ele não consegue ver um aumento de preço, porque ele já sai correndo pra comprar. Ele não sabe se impor e dizer assim, tá aumentando o preço, eu não vou comprar essa bosta. Vai ficar no pátio lá enferrujando. O brasileiro, ele tem um trauma. Mesmo essa geração, que é a minha geração, que lá quando tinha a inflação galopante, que de manhã era um preço, de tarde era outro. A gente era criança, eu era criança. Mas parece que esse ranço veio junto com a minha geração, que hoje são pais, adultos, e continua. Parece que vem no DNA. E aí a gente vai passar isso pros nossos filhos? O brasileiro é o fator disruptivo dessa p*** dessa nação. Desculpa falar palavrão, gente. Crianças, desculpa, eu falei zorra. Não falei p***. Eu falei zorra. Mas é que eu tô cansado do brasileiro não ter um bom senso de pensar assim, não vou pagar isso, cara. Eu não vou sair correndo, tome meu dinheiro, por favor, que eu quero comprar que amanhã vai aumentar. É assim, cara. Então, a minha opinião, e a minha, é que o brasileiro é o fator disruptivo dessa bosta, desse país. Porque se nós tivéssemos realmente... Se nós tivéssemos valor ao nosso dinheiro, a gente não pagava. Eu não tô falando de comida. Eu tô falando de moto. Moto. Eu não tô falando do arroz. Arroz é diferente. Comida é diferente. Mas moto... Os caras correndo pra comprar uma BMW, que vai aumentar o preço, que vai... Uma CB500X, uma moto de 500 cilindradas, de mil cilindradas. O que eu mais vi foi, cara, no início dessa loucura, os caras correndo pra comprar CB500X. Eu vi. Os caras correndo pra comprar BMW, os caras correndo pra comprar X-Max, pra comprar motos que não são de primeira utilidade, que não são aquelas motos do cacete diário, tipo CG, Brosta. A Factor, a Pop. Não tô falando dessas motos. Eu tô falando de moto de valor agregado. O brasileiro saiu correndo pra comprar. Por quê? Porque ia aumentar. Se nós fôssemos um povo altamente consciente do valor que nós temos, do valor da moeda, e toda a reação em cadeia de tudo que tá acontecendo, a gente nunca sairia pra dar, tome meu dinheiro, tome, por favor, meu dinheiro, que amanhã vai aumentar. Aqui é assim. E eu não estou falando de comida. Comida, a relação de comida com dinheiro é de desespero, é diferente do que uma moto. Ano passado, e eu fui muito criticado esse ano, de gente dizendo que eu, ano passado, falei pra não comprar moto. Aí, esse cara mandou eu não comprar moto ano passado, aí as motos aumentaram. Eu, tem um monte de imbecil aqui no canal, que ainda inclusive circulam aqui, continuam frequentando, né? Eles não resistem, continuam me ouvindo. E aí disseram, eu comprei, eu me dei bem, eu comprei a moto. Aí, se eu tivesse seguido o conselho do tio Chico, eu tava lascado. Tá bom. E se tivesse acontecido alguma coisa? Graças a lá, não aconteceu. Mas se tivesse acontecido alguma contingência, o dinheiro tava onde? Tava na moto, desgraça. Tava na moto, demônio. Vai vender a moto pra poder pagar o remédio da família, a internação da família, ou a fome que a família tá passando, porque alguém perdeu o emprego, ou algumas pessoas... Eu perdi o emprego ano passado. Perdi. Fui demitido. Então eu falei baseado nas minhas experiências, na minha visão de contingência. E eu não me arrependo em nada. Agora, a relação de comida, de passar fome, é muito diferente de você comprar uma moto. Ah, mas tem o cara que é trabalhador. Bicho, é diferente. Eu não tô falando que o Carlos falou isso, não, tá? Eu que tô puxando esse assunto. Então, moto, moto não é item de primeira necessidade. Mas o brasileiro, ano passado, tratou o moto como se fosse o item de primeira necessidade. Tome o meu dinheiro, porque amanhã vai aumentar. E até hoje é assim. Então a gente, nós, nós, eu me incluo. Nós, brasileiros, somos o fator disruptivo dessa desgraça desse país. Se nós tivéssemos a consciência de que nós temos o poder de dizer, não, eu não vou comprar, eu não vou pagar esse preço, vai ficar aí. As motos não teriam esse aumento absurdo. Gente, uma CG custa 15 mil, no mínimo. Pra não dizer mais. Tem lugar que já tá 18 mil. E eu cravei, até o final do ano vai ter algum lugar aqui no Brasil vendendo a 20. Isso não é correto. Aí você, ah, mas o dólar, tá. Gente, vá por mim, vão por mim. Se nós tivéssemos o, o, a firmeza, não ia aumentar o preço. Assim. E outra coisa, a própria indústria, ela desacelerou. A indústria desacelerou, tá. A indústria hoje, ela tem consciência de que ela tem, é oferta e demanda. Ela vai desacelerar pra exatamente aumentar o valor do seu produto. Porque tá tudo difícil, os insumos estão difíceis, mas ela, a indústria, as indústrias estão desacelerando exatamente pra aumentar aí o valor do seu produto. Principalmente a indústria de automóveis. Que você hoje não compra mais um carro popular. Hoje eles querem empurrar um SUV pra você, completo. Por quê? Porque não vale mais a pena vender um carro popular. Não vale mais a pena. Então eles fazem o quê? Vou te vender um completo com um monte de gueri-gueri, de cangalhada, de geringonça lá, que você não vai usar pra nada. Pra nada. Aqueles display de bosta, pra você ficar lá apertando o botãozinho. Mas coisas úteis, como um freio, eu não sei o nome, tá. Aquele sensor de freio, pra você não bater no fundo do carro, que é importante. Um sensor de... Como é que você não vê? Ponto cego. O sensor de ponto cego, não colocam. Alguns carros têm. Mas coisas úteis, que salvam vidas, esses caras não botam. Agora um monte de porcaria, central multimídia, deserda. Aí eles vão botar. Aí não bota. Não tem. Freio a disco nas quatro rodas, não tem. Pode olhar, esses carros tudo aí, não é monolink, não é multilink, é monobraço atrás. Eu não vou falar nome técnico não, tá. Quem não gostava, vai pro inferno. E é aquele braço lá, velho. Que carro de anos 90. Não é suspensão independente. Não é. Não tem freio a disco nas quatro, não. É a tambor na roda traseira. É isso que a gente tem aqui, sabe. Porque o que a gente paga, a gente aceita. Nós somos um povo doce, dócil. A gente ainda aceita os espelhinhos. É a mesma coisa. Não mudou nada, gente. Mudou nada. Continuou a mesma coisa. Desde que os caras chegaram de lá, a gente tinha nossa vidinha aqui. A gente, brasileiro. Pacato. Aí os caras chegaram com os espelhinhos, a gente continuou assim, filho. É a mesma coisa. Fiz aqui meu monólogo, mas que fique a reflexão pra vocês. Nós somos o fator disruptivo. Nós é que aceitamos. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma